Hahahaha 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 É o França? Oi? É o França que tá falando? Sim França Sargento Pereira Fran Olha só, você tem que vir pra bola que tocou SAR, cara A BT Jones vai sair Você tem que vir pra bola que tocou SAR A BT Jones vai sair Não, eu Fala que a BT Jones vai sair 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 Fala com ele Fala com ele É guerra, Manel O Diego vai falar contigo Hahahaha Fala com o cara